Já estamos de volta pela sua TV Metrópole no programa Tá Na Rede, Tá Na Mídia com meu amigo Márcio Marques, um dos grandes palestrantes que hoje veio à Fortaleza especialmente para conhecer os amigos e ao mesmo tempo passar aqui na TV Metrópole para deixar um pouco aqui do seu conhecimento e para você que está interessado em conhecer mais ainda sobre esse grande homem que tem a palavra através de cursos e treinamentos falando nisso você veio aqui falar com o Antônio Martins pense, rapaz, ali é uma figura, viu? Então, a gente está criando esse network, buscando criar esse intercâmbio também de Sobral, Fortaleza e todo o Estado e além fronteiras de Estado onde a gente trabalha em equipe eu acredito que ninguém sozinho consegue desenvolver nada a nossa parceria, a nossa amizade surge justamente dentro de uma formação dessa lá do curso do grande amigo Tom Lucas Então assim, cara, eu acho legal porque o Antônio é um cara que tem um conhecimento bem amplo e você sabe que conhecimento ele nunca se acaba então juntando com o seu você vai sempre trazendo outras oportunidades para levar o curso o objetivo basicamente seria esse? Com certeza, com certeza buscar mais pessoas que possam desenvolver outras porque sempre partindo daquela premissa que ninguém sozinho consegue realizar tudo o que se realmente deseja então quando a gente vai junto, quando a gente vai em equipe a gente vai mais longe, com mais consistência Hoje você trabalha na formação, nos serviços, benefícios como tem para você e para empresas como funciona mais ou menos o roteiro que podemos até mostrar aqui que você elaborou e vem elaborando através das empresas como pessoal no caso aqui na formação, não é isso? Exatamente Bom, na verdade esses benefícios são a partir dos nossos serviços dos cursos, do coach, da hipnoterapia das nossas palestras motivacionais dos treinamentos comportamentais levamos essa oportunidade para que as pessoas possam conseguir o que de benefício nos nossos serviços aumentar a motivação, a autoestima desenvolver o relacionamento interpessoal desenvolver a capacidade de melhorar os relacionamentos em todos os sentidos de ser realmente aquilo que ela nasceu para ser de desenvolver o seu potencial máximo isso para as pessoas de uma maneira geral já para as organizações nós oferecemos um trabalho diferenciado na questão do desenvolvimento do trabalho em equipe como fazer com que essa equipe seja mais sinérgica desenvolva com mais motivação para atingir os seus resultados para conseguir superar os desafios para atingir as metas e obter resultados cada vez melhores como criar um clima organizacional onde as pessoas se sintam motivadas a realizar aquilo que a empresa realmente deseja ou seja, criando dentro da organização um ambiente salutar um ambiente onde as pessoas estarão comprometidas com o objetivo da organização de uma maneira bem geral seria vestir realmente a camisa da empresa isso é bacana então as empresas às vezes as empresas elas conseguem ter mais um crescimento porque trabalho é humano trabalho é social trabalho é o eu querer, eu conseguir, eu vencer tudo é a primeira pessoa exato como eu estava olhando aqui o seu material eu estava sempre observando aqui e eu mostro a sua transparência é muito direto não tem aquele meio termo esse material foi elaborado por você ou a equipe toda juntou e a partir daí trouxeram essa ideia? sim, sempre a gente trabalha em equipe tem a opinião de cada um onde a gente coloca o que realmente deve fazer o que deve acontecer e aí a gente senta e decide o que realmente vamos realizar e para que entrar em contato com você através das redes sociais para entrar em contato com você qual seria o caminho mais rápido? pronto, então qualquer pessoa que queira conhecer o nosso trabalho ou queira também entrar em contato para nos contratar para palestras, treinamentos tem o Facebook Mácio Marques Coach Mácio Marques Coach tudo junto você encontra lá a nossa página no Facebook e tem também o nosso WhatsApp DDD 88 99602 1215 e aí o nosso telefone de contato que é o DDD 88 994 56 3501 Mácio, a elaboração das empresas ela entra em contato com você para cada empresa você encontra uma estratégia como é que funciona mais ou menos essa sua interação com a pessoa que lhe contrata para mostrar o serviço? então, tem algumas empresas que querem apenas um treinamento motivacional um treinamento comportamental para mudar as atitudes dos seus funcionários e aí a gente já tem programas treinamentos prontos nesta finalidade já tem outras que buscam como teve uma empresa agora há pouco que me procurou para criar um padrão de atendimento uma empresa no ramo de turismo transporte de turismo então ela quer criar um padrão de atendimento personalizar o seu atendimento e aí então a gente vai fazer uma consultoria vai conhecer a empresa criar um treinamento onde possa fazer com que os colaboradores comprem realmente a ideia primeiramente é uma mudança comportamental mudança de mentalidade dos colaboradores para que eles possam ter a atitude de ter este novo padrão de atendimento e a partir daí nós vamos ter um acompanhamento também para ir mensurando aferindo os resultados então, falando, você faz um trabalho direto com a direção da empresa dos diretores você passa por para que para os colaboradores de maneira geral isso mesmo na internet já tem algum material para a galera poder assistir para poder verificar por enquanto nós temos esse trabalho no facebook certo? tem um trabalho no facebook tem a nossa página também instituto máximos onde você consegue verificar mas estamos desenvolvendo aí outros trabalhos outros canais no youtube para que as pessoas possam ter mais acesso então é uma palavra é uma palestra bastante dinâmica com certeza é uma palestra realmente transformacional onde você e esse lado família você consegue trazer também assim o seu lado pessoal porque quem é palestrante o cara é a melhor vida do mundo como é que você consegue trabalhar o seu lado com o lado palestrante com o lado família dá para assimilar ou é uma coisa só? na verdade você fala na questão de conciliar questão da conciliação porque é um trabalho bastante procurado você trabalha mais final de semana as empresas procuram muito como é que você está fazendo esse trabalho? na verdade minha agenda tem sido bem intensa e eu sou pai agora recente tenho um bebezinho de 4 meses que é o amor da minha vida João Pedro beijo para ele e para minha esposa Daiane Marques e mesmo assim eu tenho conseguido conciliar é a questão da produtividade de ser proativo de ter qualidade realmente em cada tempo então minha agenda como o momento que nós vamos colocar aqui tem um evento só ao final de semana durante a semana à noite às vezes 2, 3 durante a semana então fica bem corrido mas mesmo assim consigo ter um lazer com a minha família consigo cuidar muito bem do meu filho que não podemos separar uma da outra você encontra muitas pessoas na rua pedindo conselhos pedindo orientação isso acontece muito? sim geralmente acontece principalmente após as palestras por exemplo fiz uma palestra agora recente sobre a inteligência emocional o poder das emoções lá em Massapê que foi nosso primeiro contato realmente com o público e não falei sobre sessões não falei sobre esse atendimento individualizado mas após as palestras muitas pessoas vieram me procurar como é que você trabalha isso pessoalmente eu preciso disso eu preciso que seja tratado isso e em outras cidades onde nós vamos também estive agora segunda-feira passada na Fazenda da Esperança lá em Sobral fazendo uma palestra um treinamento com as pessoas e também vieram buscar este acompanhamento que é um grande parceiro nosso lá Fazenda da Esperança hoje nós fazendo esse trabalho também de mudança de mentalidade então onde nós temos ido tem tido muito essa aceitação esse pensamento de mudança realmente de mentalidade que as pessoas começam a perceber que a questão não está mais só no intelecto mas sim na mentalidade estamos numa era da mentalidade olha só para você que está em casa TV Metrópole Canal 26 recebendo hoje meu amigo Márcio Marques falando um pouco da sua trajetória da sua história e levando também o conhecimento que você é dono de empresa você no seu lado pessoal também pode conseguir através de uma pessoa que vem estudando trazendo conhecimento e dividindo com todos vocês não saia daí não daqui a pouco a gente volta no programa está na rede está na mídia